Música Linda favela, meu coração, a minha bateria cargará, está prestes a voar Por enquanto, essa é a única batucada É a sinfonia dos operários da folia Aqui o trabalho é dobrado para dar conta de tanta coisa Nós estamos mexendo com solda, estamos mexendo com compensado, estamos mexendo com a decoração O tempo é pouco, o espaço é pouco, mas tudo chega no lar A ordem é recuperar o tempo perdido, já que o presidente da escola chegou a desistir de desfilar No momento que a gente decidiu e declarou que não ia para a avenida A gente ouve um avanço nas negociações com o poder público Aquele valor do cachê que estava previsto para 50% avançou para 90% Então isso fez com que as escolas repensassem o seu posicionamento de não ir para a avenida Olhando assim, a gente fica até com frio na barriga, achando que não vai dar tempo Mas os caras são profissionais e garantem que no domingo a escola vai entrar bonitona na avenida Bom, essa aqui é a parte onde fica a preparação dos carros Mais à frente, a gente vai dar uma olhada como é que está a confecção das fantasias E é aqui que fica a parte colorida que vai dar vida ao carnaval Quando a gente vê tudo bonito, tudo nasce aqui E aí essa confecção toda, toda essa produção vai ajudar a deixar aqueles carros alegóricos mais bonitos Para entrar na avenida e fazer um carnaval bonito O Remy é carnavalesco Está fazendo aqui a fantasia Essa aqui é especificamente de que, Remy? São as partes de adereços das alas Que compõem as fantasias A parte de mão A parte de cabeça Que dá todo o glamour que tem na passarela Todo mundo vai ficar bonito Quem está em cima no carro e também quem está embaixo Nas alegorias, nas alas Isso, é todo um complemento Tanto dos carros quanto das alas E aí, como é que está o serviço? Está adiantado? Está atrasado? Qual é a situação? Olha, de acordo com o tempo que temos Até que a favela é uma escola que é bem organizada Que a gente senta para ver o que tem que se fazer Para deixar tudo na hora certa, está tudo ok A favela do Samba vai colocar 1.500 participantes na avenida este ano Distribuídos em quatro alegorias, 21 alas e três tripés O enredo vai tratar sobre o movimento tecnicista e o cavaleiro da esperança Luiz Carlos Prestes Durante passagem pelo Maranhão Trata-se de uma obra que resgata um pouco da história do Maranhão E do Brasil A partir do nosso estado Se depender do enredo e da vontade dessa turma A escola vai desfilar Para conquistar mais um título Nossa equipe é uma equipe muito competente Uma equipe de campeões E a gente aposta nisso Aposta na criatividade dos nossos carnavalescos Dos nossos aderecistas Das nossas costureiras Enfim, de toda a cadeia produtiva da favela do Samba Que envolve muitos profissionais Profissionais de muita competência e criatividade Que a gente vai fazer um carnaval de superação E se Deus quiser mais um título para a favela do Samba Nas casas coloridas da emoção Vai! E da favela do Samba Meu coração A minha bateria cargará Está prestes a voar E dá para a favela do Samba